Música Bom dia Anny, fácil Quando você encontrar alguém que estiver vibrando na mesma frequência que você Tudo fluiria sem esforço Então fica calmo, tá tudo na mão de Deus Nunca esquece que hoje é Beijo Tamo juntos Música Já ouvi alguém idiota mais que eu Tomando chá na praia Eu mesmo, cara Tô indo tomar um chazinho na praia Na praia mesmo Saí no hotel Meu hotel em frente da praia Tô indo tomar um chá quente na praia Idiota, né Ó, eu tô atravessando a rua agora Até esqueci meus óculos Aí meu chazinho Com os carros aí Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos atravessar a rua Agora já dá É meu chá Olha aí Cheguei na praia, gente É outra coisa linda É outra coisa linda É ainda de tênis Aí minha praia linda Rio de Janeiro Aí um chá quente na praia Bom dia, né? Viva! Tem dois chazinhos aí É... Aqui Que hotel Pronto Já fiz minhas stories Agora posso voltar no meu quarto Tchau Idiota Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Vocês acharam que tô brincando, né? Não Só gravei a história lá na praia E voltei no hotel mesmo Ué Mas não é isso, né? Tá aqui no chazinho Tá aqui pouco Tô muito frio sem barba É que eu nem acho, porra Pésim, 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 pésim Ombri, 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 ombri Bate, soga, sobe, joga Pésim, 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 ombri, 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 bate, soga, sobe, joga, pésim, 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 pés Pézinho, 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 ombro, 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 omb Bate, soga, sobe Joga, soga, soga E daí doutora, bom dia, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo Mais um dia com a Nutri Tami, como é que tá a situação? Tá super bem, o Kayser ganhando massa magra ao longo do tempo Mantendo um nível baixo de gordura, tá bem sim, tá muito melhor que a última Aumentou um pouquinho né, massa, porcentagem É, um pouquinho de gordura, mas muito mais massa magra, que é o nosso objetivo Então agora vamos, eu acho, mudar a dieta, ou vamos ajeitar essa dieta, gente Pra ficar mais seco Isso aí Muito obrigado, tá doutora? Eu te agradeço Tamo juntos Pessoal, tô aqui com o doutor Rodrigo Olha que gatinho Opa, eita, Cacilda, hein? Doutor, cadê o exame? Ó, faz quase um ano que eu tô consultando o Kayser Até hoje não consegui os exames Eu não sei se ele, o sangue azul Amanhã, juro por Deus que eu vou fazer o exame, prometo doutor, tá? Ó, agora eu tô em cima Agora não vai ficar em cima Amanhã cedo eu vou levar o Kayser lá pra fazer o exame Fechou E pepino tá liberado pra mim? Pepino tá liberado Ó, pepino, gente, bom pro intestino Ó, tá vendo aí? Muita água, né? O cara nem sente sede mais, tanto pepino que ele come E é baixíssima caloria Então pepino tá liberado, tá? Pode comer tranquilo à vontade na dietinha aí Que vai ter um resultado muito bom Valeu, meu doutor, obrigado Amanhã te mando o exame, se Deus quiser Pode deixar É gatinho ele, né? Pessoal É gatinho ele, né? Pezzi, 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 pezzi Hombre, 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 hombre Bate, soca, sobe, joga Joga Bate, soca, sobe, joga Eu quero ser um cachorro! Eu quero ser um cachorro! Você quer ser um cachorro? Eu quero ser um cachorro! Eu sou um cachorro! Bom dia, bom dia todo mundo! Como vocês estão? Gente, hoje estou aqui no Torriton Converse Pra pintar meu cabelo, cortar um pouco Não sei o que, eu vou fazer hidratar também Cabelo pronto Unhas prontas Agora eu fiquei pronta pra sair Para oppво sintet Ohhh Sacrime Melยir Tempema Tempema Música É oh vai. Viva a paz, amém é ao amy. Tá Hallam Isそうiça, ahim mas Ahir. Glóiás cairn... Sim, ó. intervalas de paz,ológ mi comigo. Nem Amém. 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 Boa tarde, todo mundo! Hoje estou aqui com Monique Blasquez para fazer meu retoque de pigmentação dos lábios. Oiê! Daqui um pouco eu vou mostrar pra vocês o resultado. E agora dois aninhos cicatrizado. E hoje eu vou fazer uma manutenção, colocar um pouquinho mais de cor. Pra deixar um pouquinho mais evidente. Olha aqui, eu quero mostrar pra vocês. O lábio dela cicatrizado. Tem quase dois anos que a gente fez. Eu vou tentar localizar a foto do antes aqui, postar. Pra vocês verem como era antes. E prontinho, eu fiz meu micropigmentação. Eu adorei o cor. Tava tudo muito rápido, sem dor. Muito obrigada, Monique! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Sobe, joga, joga Recreo nelas, porra Pezinho, 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 pezinho Ombrim, 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 ombrim Bate, soca, sobe, joga Joga, joga, joga Recreo nelas, porra Pezinho, 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 pezinho Onde? 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 Cafezinho hoje. Salve aí. Salve aí, beleza? Aqui tem uma cadeira vazio, nosso amigo que trabalha pra caramba. E aqui, que história desse vagabundo aqui que nunca apareceu aqui? Conta aí. Não investe na amizade. Não investe na amizade. Nós temos um amigo que não investe na amizade. Eu tenho certeza que agora vai assistir essas histórias, meu, pelo fake dele ainda, né? Tenho certeza que ele vai ficar puto ainda. Ô, cadeira desse vagabundo aqui, mas tudo bem. Estamos aqui tomando um cafezinho. E aqui tá escrito, curte os pequenos momentos. Tá vendo aí? Boa, né? Tamo juntos. Viva! Mas a gente quer não, velho. É creonela, as porra! Pezinho, 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 pezinho. É creonelas, porra! É creonelas, porra!